Grécia e Itália autorizaram a administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 em pessoas com mais de 65 anos. A alteração acontece depois de uma avaliação dos dados recolhidos que provam que o medicamento consegue também proteger os mais velhos. Depois da Alemanha, Suécia, França e Dinamarca, Grécia e Itália decidiram autorizar esta segunda-feira a administração da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 em maiores de 65 anos. Segundo o Ministério da Saúde italiano, a imunidade pode ser usada em todas as pessoas nessa faixa etária, exceto aquelas que são extremamente vulneráveis. Já na Grécia, após avaliação dos dados, o país chegou à conclusão que, afinal, o fármaco consegue proteger os grupos etários mais velhos. Do lado oposto está a Áustria. O país decidiu suspender a vacinação com a imunidade da AstraZeneca depois de ter sido registada uma morte após a imunização. O uso desta vacina em maiores de 65 anos tem como objetivo acelerar a campanha de vacinação. O Brasil vai ajudar. A Fundação Oswaldo Cruz, instituição científica de referência, vai produzir a imunidade da AstraZeneca. Até ao final do mês de abril, espera entregar 30 milhões de doses. Em Itália, já foram administradas mais de 5 milhões e meio de vacinas, o que corresponde a 9% da população. A imunização é particularmente importante em Itália, numa altura em que a barreira dos 100 mil mortos por Covid-19 já foi ultrapassada e que as medidas voltam a apertar. A propagação das novas variantes fez a região de Campania regressar ao confinamento. Restaurantes, bares e escolas estão de novo fechados. Também a Hungria voltou a ter restrições mais apertadas após registar novos máximos de vítimas e internamentos. França junta-se a esta lista. Os internamentos por Covid-19, incluindo nos intensivos, voltaram a disparar, numa altura em que o país já soma 2 milhões de vacinados com as duas doses da vacina. Já nos Estados Unidos, estão prestes a atingir a meta das 100 milhões de vacinas administradas contra a Covid-19. O presidente norte-americano quer, no entanto, igualdade no processo, defende que a imunidade tem de chegar com urgência aos bairros mais pobres.